Poder ver aquela nova skin que você quer comprar, que você deseja muito ter dentro do CS de graça sem nem ter comprado ainda a skin é algo muito legal que alguns servidores possibilitam os players a fazer e desde o CSGO eu tenho utilizado esses servers que você pode gerar qualquer skin né e agora no CS2 continuo fazendo isso e vou ensinar pra vocês hoje do jeito mais simples possível como testar skins no CS2 dentro de um servidor grátis com apenas alguns passos Bom, antes de partir pros passos eu vou responder algumas perguntas básicas a primeira é, por que fazer isso dentro de um servidor? e a resposta é bem simples, de um ponto de vista de um colecionador de skins você analisar a skin apenas nessa página de inspect do CS2 não te dá 100% da sensação de como que vai ser essa skin dentro do game apesar de agora no CS2 a gente ter esse botão também de inspeção em primeira pessoa algo que a gente não tinha no CSGO aqui a gente não pode ter 100% de certeza ainda que a skin é do jeito que a gente imagina que ela é então ajuda muito você poder entrar em um servidor e analisar essa skin lá dentro embaixo da sombra, debaixo do sol e comparar com as outras skins do seu inventário pra você ver se você gosta do kit, né, da combinação bom, a segunda dúvida que muita gente deve ter é se dá ban, né, é um skin changer você usar skins que não são suas dentro do CS2 e não, a resposta é que não dentro do servidor grátis de gerar skins não é skin changer, ele não dá ban porque você não tá fazendo nada client side ou seja, eu não tô mexendo no meu cliente do CS eu não tô mexendo nos arquivos do meu jogo pra gerar essas skins aqui de forma alguma eu simplesmente tô digitando comandos dentro de um servidor que gera essas skins pra mim então não tem perigo, não dá ban e bom, a última dúvida é como é que funciona esse servidor? como é que eu entro nele? é de graça? e sim, vou explicar pra vocês certinho como é que faz, tá? você pode jogar totalmente de graça no server você pode deixar salvo também alguns IPs do server vindo aqui em jogar e nessa abinha de servers da comunidade você pode depois deixar salvo aqui o mapa que você quiser e aí e aí O servidor que eu uso e tenho usado desde a beta do CS2, basicamente, é o CS2 Inspect. Você pode entrar no site pelo link que eu vou deixar na descrição, CS2 Inspect.com, não é patrocinado porque realmente eu utilizo essa plataforma aqui, não apenas eu, mas popularizou muito, porque se a gente olhar aqui, somando todos os players online, eu estimo aqui que deva ter umas 300, de 200 a 300 pessoas nesse momento, então o server popularizou bastante, primeiro por ser de graça e segundo porque é bem feito. Então entrando no site, o que você pode fazer, mas não é necessário, é logar com a sua Steam. Depois de logado você vai ter algumas vantagens, algumas coisas que você só pode fazer logado, digamos assim, mas você consegue usar o site normalmente sem estar logado. E aí, pela lista de servidores, eu posso simplesmente me conectar, por exemplo. Escolha o mapa que você quiser, escolha CT ou TR pra você já usar o agente que tá equipado e você tá dentro do server. Aqui dentro você vai poder gerar qualquer skin. Esse é o intuito do server, gerar skins pra você poder ver elas em game, se você gosta ou não gosta. Ou testar combinações de stickers que você queira criar na sua skin, algo do tipo. Bom, existem duas formas de você criar as skins dentro do server. Uma das formas é usando o próprio site, que é uma maneira mais automatizada, que eu vou explicar já já. E a outra maneira, que é uma maneira manual, digamos assim, é por meio de uma database, como o CS Float, onde sabendo exatamente qual skin você quer gerar no server, você pode simplesmente pesquisá-la. Aqui no meu caso, o Macaca Easy Hard, né? Devo colocar o pattern 661, vou dar uma busca. E com esses resultados aqui, eu simplesmente copio o inspect link. E essa é a forma que eu acho mais fácil e rápida de gerar alguma skin aqui nesse servidor. Eu simplesmente abro o chat, dou o comando exclamação e espaço e colo o inspect link de uma skin, tá? Esse aqui é basicamente o link que se você colar lá no seu navegador, ela vai ser inspecionada. Você só adiciona antes o exclamação e aí você gera a skin aqui dentro do server. Pra mim, essa é a forma mais rápida e prática. Se você já até sabe quem é o dono da skin, você não precisa nem necessariamente ir lá em uma database. Você pode, por exemplo, dentro do próprio CS, jogar aqui um Shift Tab, abrir, por exemplo, o browser aqui. E se você estivesse numa situação, por exemplo, onde você tá jogando CS, você tá logado aqui já no CS por algum motivo, e nem quer sair daqui, mas talvez você quer inspecionar uma faca de algum amigo seu, né? Que quer te vender por algum motivo uma faca, vai saber por quê. Você pode simplesmente copiar também o endereço do inspect diretamente ali do inventário de alguém, né? Por meio da Steam e você faz esse mesmo comando ali, exclamação I. E eu achei que era uma Blue Jane maravilhosa. Tem Blue Jane no backside, fui trollado. Não, tudo bem. Agora, passando pra parte do site, aqui é muito legal, se você tá conectado na sua conta aqui no site e tá logado no servidor, você vai ter algumas atualizações em tempo real. Então você pode escolher aqui ou a parte de rifles, né, armas, ou a parte de facas, ou de luvas, ou até mesmo trocar de agente. Então, se você quiser fazer uma coisa simples, que é testar como que fica algum agente dentro do game, por exemplo, a gente tem essa sala que tem mangas brancas, é bem legal, o casaco. Por exemplo, eu posso só clicar aqui nela, clicar em inspecionar no server, e magicamente, né, como eu tô conectado aqui no server e conectado no site, gerou ali pra mim o agente sale, né, com aquela manga branca ali na blusa. De mesma forma, se eu quiser criar aqui uma outra skin de rifle pro inventário, sei lá, vamos gerar aqui uma AWP Gangneer, a skin que eu tô com saudade de ter. Don't Expecting Server. E pronto, agora eu tô com uma AWP Gangneer aqui dentro do servidor, e posso inspecionar, né, o tanto que eu quiser, posso mudar o float ali, se eu quiser, por exemplo, comparar uma AWP Gangneer Factory New com uma AWP Field Tested, por exemplo. Vou colocar uma aqui com o float 0.35, e aí ela atualiza aqui pra mim com um pouco mais de desgaste, né, agora no float Field Tested, pra eu poder ver a diferença. E bom, você tem realmente vários usos pra esse servidor. Eu particularmente gosto de ficar vendo crafts, né, novos crafts que as pessoas fazem, com os stickers caríssimos do jogo, utiliza o servidor bastante pra gravar vídeos, mostrar pra vocês, fazendo listas, as skins mais caras do mundo. Mas ele pode ser também pro seu uso pessoal, se você quiser simular um craft em uma skin sua, antes de aplicar aqueles crafts. Eu já fiz isso, e eu acho muito válido você fazer isso pra fazer bons crafts. Principalmente quando você tem crafts mais complexos hoje em dia, que envolve rotacionar vários stickers, aplicar ali o máximo de stickers possíveis, tentando criar o melhor efeito, né, tipo, mais harmônico, mais alinhado possível. Por exemplo, essa minha Tech9ine aqui, cara, eu dei uma boa olhada num server, antes de fazer esse craft pra ele ficar bom. Então você pode exatamente, usando essa parte aqui de stickers, quando você clica em adicionar um sticker pra uma skin, você pode aplicar o sticker que você quiser aqui, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, um rocks holográfico. Você pode aplicar aonde você quiser, pra você mudar o local do sticker, você vem aqui em sticker customizer, nesse botão amarelo, e aqui sim. A gente pode controlar basicamente qualquer coisa, né, pode posicionar o sticker no lugar que você quiser. Hoje em dia com essas posições custom, isso é muito bom, ajuda muito. Desse jeito você consegue testar antes de fazer qualquer craft, tá? Então, assim você consegue ver se tá bem aplicado ou não, e fazer depois de novo, tá? Copiando o que não existe, né, que tá só virtual. E por fim, o que é mais legal desse servidor é que além dele ser de graça, você tem diversos mapas que você pode testar. Você não precisa ficar preso ali na miragem, né, algo básico. Você também, a Seed, por exemplo, um mapa que a galera amava lá no CSGO, e todos os outros mapas que vocês puderem imaginar. Deixa um like se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma. A gente se vê na próxima aqui no canal. Tamo junto. Falou.